E aí, Leandrão, agora vai, hein? Agora vai! Agora vai! Vai não sei aonde, mas vai! Vai! Estamos aqui em Númberg, ó! Você viu o vidro aberto? Essas BMW da... Ixi, os caras estão tudo juntos! Eles vão sumir na minha frente, né? E aí, Leandrão, agora vai! Já deu a bandeira amarela? Acabar o rolê Ah, o carro tá parado ainda aí Tá ocupando esse carinho, Marco Ah, o carro tá ocupando? 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 Vai, 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 acelera, acelera Acelera, vai, 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 vai Não pisar no freio forte Vai, você vai Fez pose pra foto ainda Revis a marcha aí Tá em quinta essa porra Deixa o carro passar Vai, bandeira amarela de novo Deve ser as pedras Vai de boa Já tá ligado, tá ligado Esparrama, esparrama Acelera Esparrama, vai Agora você sabe qual curva que é, né? A curva é a tri É Agora a curva é mais lenta Anitta Anitta A curva é mais lenta Depois Castelo Joga fechando Parrama e só vai Acelera Castelinho Pesadinha no freio Vira, indica e acelera Acelera Vira Uh-huh Tá copando o carrinho Quarta infinita E um pouquinho Então vai Acelera Freia reto Freia reto no final Vai, vai, acelera Acelera, acelera Acelera Eu acho que não vai dar não. 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 Segura, 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 pé embaixo. Última curva. Vai embaixo, vai embaixo. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Eita porra, o Paul gravou tudo. O Pro, o Pro gravou tudo. E aí? Nossa, é o que eu tô suando. E aí, eu tô suando.